Vem Nenê, eu vou levar em bola, vem Nenê, vem, criança, ai, mas que coisinha linda, ai, 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 vem, ai, Tati, que coisa mais linda, Eu vim dar oi para todo mundo, que coisa mais linda, olha, você está precisando de socorro, olha essa coisa linda, está precisando de socorro na porta, está precisando, está precisando, você está com o bebezinho, você está com o bebezinho, tá? Não, 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 não! Obrigado. Obrigado. Vamos embora, filha? Vamos ser felizes, filha? Vamos embora, filha, filha, filha. Vamos embora, filha, filha, filha. Vamos embora, filha, filha. Vamos embora, filha, filha, filha. Vamos embora, filha, 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 filha. Será que ela está feliz em morar aqui, gente? Será? Será que ela está contente? Você gostou do lugar, meu amor? Gostou? Ainda está... Uma coisa linda. Ainda está em construção, gente. Precisamos da ajuda de vocês para fazer a fundação e construir todos os canis. A vaquinha deu certo, estamos levantando os caminhos Mas a fundação, por a terra não ter tanta firmeza Exigiu muito investimento, que nós não temos Então contamos com a ajuda de vocês no link da vaquinha abaixo Para que esse sonho se torne realidade Um grande beijo Vamos ser felizes, meu amor? Vamos? Tchau, gente Tchau Pessoal, está aqui o sonho sendo realizado A vaquinha que vocês me ajudaram Foi fundamental para a compra do material de construção Para o pagamento do pedreiro E para poder levantar os canis Só que tem um problema de estrutura aqui E nós precisamos fortalecer para dar continuidade na construção dos canis O solo é muito instável Aqui não tem água, vai precisar mais para frente cavar um poço artesiano Então vou precisar da ajuda de vocês para começar a montar essa estrutura Está aqui o link da vaquinha Conto com a ajuda de vocês Para construir o sonho que vai abrigar 150 anjinhas de rua Como essa anjinha que acabou de ser resgatada E veio molhar com o tio Né, meu amor? Né? Tudo bem? Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Beijo grande Vamos ver se ela está feliz aqui Está feliz ainda nessa casinha? Está feliz ainda nessa casinha? Tchau! 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 Tchau!